Vitaminas e minerais são elementos que estão presentes na natureza. Damos-lhes nomes de letras para serem mais fáceis de reconhecer. São importantes para o nosso desenvolvimento físico e psicológico. Encontramos-nos em todos os tipos de alimentos e ajudam-nos a crescer fortes e saudáveis. Vitamina A. Olá! Já viste algum coelho com óculos? Aposto que não. Isso é porque os coelhos comem cenouras. Muitas cenouras. E as cenouras contêm a vitamina A. Também a podes encontrar no tomate, no melão, nos pêssegos, nos espinafres, no ovo, no queijo, nas sardinhas e no atum. A vitamina A fortalece os ossos. Protege a pele. E ainda por cima, dá-te boa visão. Lembra-te, deves comer estes alimentos para ficares forte e teres boa visão. Estes alimentos são os que contêm mais vitamina A. Agora já sabes. Uma dieta rica e variada faz-te crescer com saúde. Come o que é saudável e serás saudável. Vitamina A. Sabias que o coala é muito preguiçoso? Passa o dia inteiro a dormir. E isso é porque ele não come espinafres. Os espinafres têm muita vitamina E. Também podes encontrar nos espargos, na gema de ovo, na pera abacate, na batata doce, no azeite, na soja, nos frutos secos e nas pipocas. A vitamina E torna-nos fortes e muito ativos. Lembra-te, deves comer estes alimentos para teres muita energia. Estes são os alimentos que têm mais vitamina E. Agora já sabes. Uma dieta rica e variada faz-te crescer com saúde. Come o que é saudável e serás saudável. Vitamina B2 Quem não conhece o animal que tem as melhores garras, visão e pelo? O gato! Miau! Enquanto é pequenino, ele bebe muito leite. E o leite contém muita vitamina B2. Também a podes encontrar nos ovos, no queijo e nas leguminosas, como o grão e as lentilhas. Existe também nas verduras e nos frutos secos. A vitamina B2 fortalece as unhas, melhora o estado da pele e ainda por cima dá-te boa visão. Lembra-te, deves comer estes alimentos para ficares forte e teres boa visão. Estes são os alimentos que contêm mais vitamina B2. Agora já sabes. Uma dieta rica e variada faz-te crescer com saúde. Come o que é saudável e serás saudável. Vitamina B5 Se queres crescer, crescer e crescer ainda mais, deves fazer com uma girafa e comer muitos vegetais. Aqueles vegetais têm muita vitamina B5. Também a podes encontrar na carne, nozes, amêndoas, frutas, na gema do ovo, nos cereais e nos produtos lácteos. A vitamina B5 ajuda-te a crescer, embora não tanto como a girafa. Dá-te energia e cura as tuas feridas mais depressa. Lembra-te, deves comer estes alimentos para crescer e teres muita energia. Estes são os alimentos que contêm mais vitamina B5. Agora já sabes. Uma dieta rica e variada faz-te crescer com saúde. Come o que é saudável e serás saudável. Vitamina B9 O sistema de defesa da tartaruga é a carapaça. Mas ela não se esquece de comer muitos vegetais para melhorar as suas defesas por dentro. E sabes porquê? Porque os vegetais têm muita vitamina B9. Mas também a podes encontrar nos cogumelos, no tomate, na soja, nas laranjas, na pera-abacate, no arroz e nas leguminosas, como o grão e as lentilhas. e ainda nos ovos e nos cereais. A vitamina B9 faz bem às tuas defesas para que não adoeças e ainda para mais ajudam-te a crescer. Lembra-te que temos que comer estes alimentos para cresceres com saúde. Estes são os alimentos que têm mais vitamina B9. Agora já sabes. Uma dieta rica e variada faz-te crescer com saúde. Come o que é saudável e serás saudável. que é saudável. Obrigado. Obrigado.